Rupi, combatente cripto das trincheiras da Web3, como é que vocês estão? Olha só, vou trazer uma dica de ouro pra vocês aqui, tá? A gente vai fazer algumas ações na Avalon Labs, tá? Nesse protocolo Avalon Labs e também em outro protocolo. Os dois nós podemos ganhar airdrops e também ganhar yield, galera. É isso mesmo, tá? Tem um APY bom aí, vou mostrar aqui pra vocês. Então, sem enrolação, cara. Vamos pra dentro, bora. Galera, antes de mandar bala aqui no nosso vídeo, peço pra você seguir esse canal aí e dar essa moral, porra. Deixa o like, segue aí e, claro, qualquer coisa joga nos comentários, pô. Opinião, sugestão, dúvida, valeu? Vamos pra cima, tá? Bom, como eu falei pra vocês, Avalon Labs aqui é um protocolo que tem vários produtos, tá? Esse DeFi aqui voltado mais pra institucional, né? Centralizer do DeFi. O DeFi Lending no Bitcoin lá, que já tá com um BID TVL, só ele, tá, pessoal? Tem ali Lending, Borrow, Volts Estratégicos, né? Com rendimento e tudo mais. E o SDA, que é a stablecoin que a gente vai trazer hoje, tá? Justamente essa daqui. Deixa eu falar algo pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Perceba que aqui tem várias redes, tá? Você pode pegar essas stablecoins de outras redes? Sim. Custo baixo? Sim. É, BNB, né? Mental, Basic, que são L2 ali. Custo baixo, você pode pegar. Deixar só na carteira no momento que é o que dá pra fazer. Tudo bem? Vou mostrar uma estratégia pra vocês aqui na Ethereum, que, no meu ver, no mínimo, meio Ether aí pra fazer essa estratégia, tá? Vou botar um capitalzinho de nada aqui pra vocês, tá, pessoal? Só pra mostrar. Mas é isso, tá? É isso. Você tem que ter o SDT. Você pode muito bem ir lá na AVE, colocar Ethereum em supply e tomar o SDT em prestar. Até porque, cara, pelo amor de Deus, né? Ethereum vai explodir. Ethereum vai ficar 3.300 dólares ad Eternum, tá? A expectativa que nos próximos meses aí, Ethereum passe tranquilamente 4.000 dólares, beleza? Tranquilamente. Então, é bom vocês terem em semente, tá? Dito isto, vamos lá pra estratégia, tá? Dito isto, vamos lá. Bom, o SDT, você vai fazer swap aqui pra USDA. E aí, pessoal, de posse do USDA, na rede Ethereum, você pode colocar stake. O stake é somente na rede Ethereum. Se você fizer esse stake de USDA na rede Ethereum, você vai ter um bônus de early adopter de 20%. Por que early adopter? Tem 55 milhões de stake. Então, assim, esse bônus aqui, se eu não me engano, galera, lê do engano, vai até 100 milhões de stake. Então, assim, tem um longo caminho pra percorrer, tá? Então, agora você tá tendo um boost de 20%, cara, é bizarro. 35% de yield na stablecoin. Ai, Fábio, isso não pode dar merda não. Não, porque é apenas um boost ali pra atrair a galera, tá? É apenas isso. Depois isso vai acabar. Inclusive, esse 15% aí também, a tendência é diminuir conforme o crescimento do TVL aqui. Mas no início, tá de boa, tá? Então, você fez lá, você pode depositar aqui, ó. O SDA, você pode muito bem depositar em stake, tá, pessoal? Fazer o stake deles aqui, tá? Só clicar aqui e pagar a transação. Pronto, já foi. Então, fez o depósito, você já tá valendo esse yield aqui. Mas o que a gente pode fazer além nessa estratégia na rede Ethereum, tá? Lembrando, você pode fazer em outras redes, você não vai conseguir colocar em stake nem fazer essa estratégia lá na Korn, tá, pessoal? Bom, a Korn, pessoal, também é uma L2 de Ethereum, só que tem uma dinâmica diferente. Eles têm um Bitcoin deles nativo ali, ou envelopado do Bitcoin real, né? Que você pode pagar as taxas com eles, tá? A ideia deles aqui é unir realmente Ethereum com o Bitcoin, né? E produzir o yield, né? Uma rede inteira em volta de yield, tá? Tudo aqui, o sentido é voltado pra yield. Vamos aqui, pessoal. Vocês podem ver que tem vários voltes aqui de yield. Tem da Lombard, tem... Por exemplo, eu tô aqui em YT, a YT da EBTC, que aí eu farmo Korn, farmo Babylon, farmo Eterfee, vários produtos aí, tá? Tem também volt da Lombard lá, enfim. E aqui o que a gente precisa é esse SUSDA, depositar aqui, tá? Nessa estratégia é nossa. Então, vou pegar o que eu tenho aqui e depositar. Simples assim. Então, aqui, pessoal, eu tô ganhando yield lá do stake de USDA e peguei esse stake e tô depositando aqui nesse silo de Korn, farmando Korn, tá? E esse silo, pessoal, esse vault aqui de yield, né? De rendimento. Ele tem um 0.5x juice, que é o boost de pontos de kernel, que são os pontos de Korn, tá? Então, essa estratégia que eu queria passar pra vocês, tá? Acho uma boa a gente se posicionar nesse stablecoin, principalmente nesse yield. Se você tem um capitalzinho maior aí, pô, tem um Eter sobrando, acho legal você colocar lá na EVE, tomar o SDT e fazer essa estratégia, tá? Acho super válido. E, claro, aqui, pessoal, a gente tem muita coisa pra utilizar também na Korn, tá? Eu já falei e já mostrei em live sobre isso. YT, vault na Lombard, tá? A gente farmando junto aqui, ó, com a Lombard. Esse daqui é o vault defy lá na Lombard. Tem YT de EBTC, YT de LBTC, tá? Aqui, como vocês podem ver, ó, aqui tem o EBTC, LBTC, todos lá na Pendle, tá? Essa estratégia na Pendle. Dentre outras estratégias na Pendle, utilizando solve, pump, tá? Tem bastante coisa legal. Você pode depositar diretamente aqui na Korn também, mas acho que é melhor ir pra YT, farmando aí Babylon, Lombard, Korn e vários protocolos, tá? E essa, no caso, você farmando aí Avalon, pegando esse Yudi monstro das Table Coins e farmando Korn também. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de soltar o dedo no like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.